Fala galera, começando mais vídeo pra vocês, diretamente do Japão, sejam muito bem-vindos a este humilde canal Hoje aqui pra mim é segunda-feira, é feriado aqui no Japão, mas eu não folguei, porque eu não pego esses feriados Mas ela, ela folgou a mulher A mulher folgou porque ela trabalha em outro frigorífico, entendeu? E lá eles pegam essas folgas, e eu não, enfim Acabou o cedo do trampo hoje, acabou duas horas da tarde, cheguei em casa Tomei um banho, tirei um cochilo, entendeu? E comi um macarrão que a mulher tinha feito lá pra eles almoçarem E agora a gente está indo no mercado Mercado chamado Cusco Um mercado americano, que vende coisas diferentes, entendeu? Já é cinco horas exato Acredito que tá aqui lá, dá uns vinte e pouco quilômetros Bom, acompanha aí, o vlogzão de compra hoje Compra de coisas diferentes, entendeu? Vou tentar mostrar pra vocês O que der, né? Porque, porra, lá sempre que dá bastante gente Feriado ainda, eu acho que vai estar lotado Aí, se tiver muita gente pra gravar lá dentro, é meio complicado Mas é isso, olha o pôr do sol Olha o pôr do sol, vai! Viu aí? Não sei se você viu Mas é isso, olha o pôr do sol Masha Ah, esse mês ele vai bancar minha gasolina Me lasquei agora, hein? Era pra ser do seu cartão É porque a minha chave tem um aparelhinho, o NKey Que não precisa colocar o cartão na máquina Ele já tá registrado Tá o seu cartão, refusou Olha o mantão Me lasquei, eu achei que aqui tinha Né? E outro Cuida pra galera aí, esse cartãozinho Esse daqui Ele, você faz o cadastro, né? Esse aparelhinho aqui E os postos que tem o NKey Você só encosta esse daqui No lugar do cartão de crédito Que você inseriu o cartão Você só passa no painel Olá, digital, esse aqui Isso E abastece E vai direto pro cartão No final do mês O boleto vem É assim, cada um paga a sua gasolina, entendeu? Mas como ele tá sem carro E só usa o meu Esse mês ele vai bancar a minha gasolina Ela gasta um tanque mais ou menos aqui nesse carro Eu gastei quatro tanques do Jimny Eu gastei 20 mil pro Jimny E ela gastou tipo 9 mil com esse aqui O mês inteiro É, e isso porque a gente anda Só sai com o meu Esse carro é muito econômico Só sai com o meu Então nada mais justo Que você abastecer o meu carro esse mês Esse carro dela aqui Com tanque cheio, velho Marca quase 900km Que faz Esse carro aqui é muito econômico Porque ele é híbrido, né? Motor de gasolina e elétrico Eu só vou trabalhar Não saio muito A gente sai tudo junto Mas logo, logo Teremos outro carro na jogada Olha o spoiler Spoiler Vai Olha lá, olha lá Coloca lá no dinheiro lá Depois já encheu Tá bom 7 pontos Deu 7.470 O frentista mais gato Do Japão Olha aí Eu morri Um ano e meio No posto do Brasil Olha aí Olha a habilidade Olha, 46 litros Olha aí Vocês vão falar Que eu tô mentindo 832km 832km faz O tanque cheio Tá marcando aqui Lógico Depende do jeito Você anda também Depende se vai andar só na cidade Se vai pra pista Entendeu? Mas, porra É muita coisa Fique É muito econômico Esse carro Entendeu? E é um puta De um carro, né? Ele é 2.5 Híbrido Brabíssimo Chegamos aqui Olha a panela aí Tramontina, Fih Tramontina É brasileiro, né? É Do Brasil para o mundo Vai Panelinha Será que hoje Não vai comprar a panela? Acho que não Muito pequena Acho que não é Aqui que não vai comprar As panelas Até que não tem tanta gente No mercado Hoje fica até mais E aí, véi As coisas de animalzinho Aqui a ração Primeira compra de hoje Coisas para o garfo Olha aí, véi Abacaxi de ouro O que é isso? Uma bebida que tem dentro? É É conhaque com maracujá Caramba É licor, ó Você imagina Ai, que lindo Se fosse de ouro mesmo Estava rico Que lindo Não é, não é, não é Olha aí Carne moída Bote Carne está tendo, meu parceiro Mercado É daquele jeito Olha aí, véi Coisa muito importante Papel higiênico Olha o tamanho Olha aí A fralda Cadê o sabão em pó líquido Que nós usa O sabão em pó líquido Ai, papai Olha aí O sabão para lavar roupa Top Pô, rende, hein, véi Isso aí Durou mais de Um mês e meio Durou uns dois meses Eu acho Sei lá Olha aí Já está tendo um Natal aqui É, mano Os três polar Foi R$29,6 Não sei o que É, não é caro não, né Olha lá Olha o trenzinho, né Já é Natal, meus truta Ai Que coisa mais Olha, gostei daquela árvore ali, véi A árvore seca, ó Dá um ar de mistério, não dá? É, véi Essa árvore seca aí Não dá um ar de mistério? Ai, eu gostei dela, hein Olha o tamanho do urso Vai Será que está para vender esse urso? Será que está para vender? Cadê ele? Não tem dele aqui Não, eu acho que é 100 Rapaz, do céu Onde vai para um trem desse tamanho? Olha aí, as arvinhas Onde é que é 98? Eu acho que é a árvore Olha essa árvore aqui, que top Ai, que linda Se pisca-pisca, dá horinha, né Muda de cor Não precisa nem pôr bola Você nem pôr bola Quanto? R$30 mil Tá, porra, caro, hein Muito caro Mas também dura até cabala, hein Dura R$300 natal Arroz está tendo, hein Só que está caro o arroz, viu, véi Subiu bem o preço Mas pelo menos tem, né Olha o tanto aí E aqui, se você quiser Tem pacote até de 20 quilos Olha aí, ó 20 quilos Tem até maior 30 quilos 30 quilos 30 quilos de arroz Olha aqui o feijão Feijão Viagem Pegou feijão? Pegou? Não, né Pegou? Não Peguei não Dois pacotes De feijão Olha aí o preço Será que é do Brasil isso aqui? Deve ser, né O carrinho está enchendo, hein Olha aí a carga feita aqui no Kral Comprou várias coisas Bom Essa compra de hoje Ficou R$38.000 Não foi barato Mas é que a gente pegou coisas Que duram mais de um mês, né Os produtos de limpeza Pegamos 10 quilos de arroz Arroz não dá pra Dois meses não Arroz 10 quilos A gente gasta mais por mês Gasta aqui uns 20 quilos de arroz por mês É, sei lá Mas Papel higiênico ali Acredito que dure bastante também Galera Tem alguns de vocês aí Que fica pedindo pra eu Passar os valores em reais, né Quando eu mostro alguma coisa Que eu comprei Mas É ruim fazer essa Essa conversão Porque Vocês não vão entender Certinho Por exemplo Essa compra aqui 38.000 ienes Se fosse converter hoje Na cotação que está o dólar E o iene O real tudo Eu acredito que daria aí Uns R$1.800 Essa compra Mas Pra saber A proporção exata Eu teria que falar Pra vocês Quanto que é o meu salário Entendeu Por mês Quanto que eu e a mulher Junto ganho por mês Quanto ficou essa compra Pra vocês terem uma noção Se Quantos por cento Do meu salário Foi essa compra Tá entendendo E eu não posso falar Quanto que eu ganho Eu já expliquei várias vezes O motivo, né Porque lá é por produção Cada um ganha a quantia E não posso falar Quanto que eu ganho Entendeu Então é por isso Que eu Não fico Convertendo Ah, é tantos reais É tanto Porque vai dar Uma sensação Errada Se você não souber Quanto que é o meu salário Entendeu Eu posso falar assim Pra você ter uma base Do dinheiro do Youtube Que esse mês Eu ganhei do Youtube Só do AdSense 62 mil ienes Inclusive foi o meu pior AdSense Nos últimos 5, 6 anos Eu acho Entendeu Eu ganhei o mês inteiro Fazendo vídeo Eu ganhei 62 mil ienes E essa compra ficou 38 Só que também não tem base Não dá pra fazer base Pelo dinheiro do Youtube, né Porque o Youtube É um dinheiro que Tem Youtuber Que ganha um monte Tem outros que ganham pouco Então não dá pra ter base, né Também só pra dar um exemplo Pra vocês Lembrando que os produtos De limpeza Dá pra mais de 2 meses A ração da Mia Dá uns 3 meses, né Dá uns 3, 4 meses De ração Precisa comprar todo mês Algumas coisas, né Então, é uns produtos De banho também Dá de 2 a 3 meses Só saco de arroz Que 10 quilos não dá Tá, conversa com a minha aqui É porque eu não somo certinho Quanto que eu gasto Por mês de arroz Mas eu acredito Que seja uns 20 quilos 20 quilos Entendeu O feijão também Já dá pro tempo Pro mês todo, né Pra um mês É um pacote por semana É Então não é É uma compra Que se eu Ficou um pouco Cara Ficou mais Os produtos de limpeza De coisa É pra mais tempo, né Não é pra um mês só, né É, não é pro mês Agora se fosse pro mês Acredito eu Que 2 Daquele areeiro, né Não, é isso É, compensa vir aqui Porque sai mais barato Comprar em grande quantidade Se você dividir pelo tempo que dura Entendeu É, acontece E também pelo Eu gosto mais do cheiro desse É Ele é mais concentrado Por ele ser americano Ele lembra bastante Os produtos nossos Do Brasil Que eles são mais concentrados E mais fortes Do que o do japonês Do que o japonês Pra lavar roupa Pra lavar louça Enfim E o cheiro dos comfort Eu gosto mais Que eles são mais concentrados Também Mas Tem mais variedade de cheiro Assim Do Japão Ele é mais suavezinho Assim Eu gosto mais concentrado Mas É Não faz muito tempo Que a gente começou Comprar nesse mercado Não A gente tá aqui É 16 anos Se tem o que Uns 5 meses Que a gente percebeu Que Que compensa vir aí Né velho É O produto A gente sempre vinha aí Pra comprar Só coisa diferente Os bagulhos diferentes Tem ali Mas nunca As compras de casa A gente não tinha reparado nisso O papel higiênico Inclusive É a primeira vez Que a gente vai comprar ele É a primeira vez Entendeu Então Então o feedback Vai ficar pra depois A última vez Que a gente veio aqui Tem dois meses Pra fazer essa compra Desse tamanho Tem Porque É Aí como acabou Os Sabão de lavar roupa Que a gente tá voltando Pra pegar essas coisas Você vê Mais de dois meses Que a gente veio aí Fazer uma compra Desse tamanho E aqui Seguimos tudo normal Com as gatas Essa aqui brava A outra lá Só olhando Olha lá E é A hora que sair Vai brincar Com a Mimi Olha a Mimi A Mimi não entende Por que a gata Por que essa aqui Não gosta dela Vai acostumar não Mimi Mimi Bom Hoje é outro dia Acabei de chegar do trabalho Hoje eu fui trabalhar Com o carro do meu filho Por que? Porque de manhã O de menino não ligou Tô achando que a bateria Riu Do nada Não tá dando nem sinal Entendeu? Então vou ver se eu faço uma Transferência de carga Agora aqui Entendeu? Vamos ver Vamos ver se vai pegar Esse negócio agora Olha Olha Não dá nem sinal Nem sinal Bom Vamos ver Acho que é bateria Não sei Tentar fazer O esquema Pegar o cabo Aqui atrás E fazer Chupeta Aí galera Amarrei a garrafa De água aqui Pra ela não pular Top Mas toda vez Que eu vou abrir A caixa Eu tenho que tirar Mas tá bom Ainda bem Que nós temos As coisas aqui A minha sorte A minha sorte Que meu filho Tá trabalhando A noite Essa semana Senão ia ter Quem tá Atrasado no serviço Ia ter que ir De bicicleta Bom Vamos fazer A transferência De carga Vamos ver Se vai ligar o carro Se vai funcionar O Jimny Pra quem não sabe Ou esses antigos Abre aqui O porta O porta O capô Aqui ó Pronto Resolvido O B.O. Era a bateria Mesmo Se morrer De outra Bateria Já vou Ligar pro Taniguchi Providenciar Outra Pra nós É isso Galera Acabei de receber Uma encomenda Top demais Vou mostrar pra vocês Cameraman Foque Foque Olha aqui Pão de queijo Nossa senhora Calabresa Esse aqui Olha aqui Pão de queijo De calabresa Já agradecer Aqui a Minas Daisuki Que nos enviou Essa caixa Vou deixar o Instagram Na descrição Você que mora aqui no Japão Quer comprar os pão de queijo Top do universo É só entrar em contato Com ela Goiabada É isso né Ai que delícia Bem congelado Nós vamos Tradicional Ela mandou mais uns trem Aqui ó Filma aqui Filma aqui Olha aí Doce de leite Top Olha Todo geladinho O que é isso? Bolo? É bolo? Bolo de cenoura? É Era bolo de cenoura Que ela falou Que ia mandar Bolo de chocolate Olha o capricho Da caixa Vai Nossa Minas Daisuki Quem tiver interesse De encomendar O link está na descrição Do Instagram Agora Nós vamos preparar aqui Dizem que é só pôr no forno Vamos pôr no forno E ficar pronto Eu volto mostrar aí Comendo Beleza? Olha aí galera Que coisa mais bonita Olha só Nossa senhora Boa 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 Melhor parte Comer né Rapaz Do céu Nossa Tá muito quente Como assim? Nossa Vai assim mesmo Quente mesmo Nossa Que delícia Top demais Recomendadíssimo Instagram Tá na descrição Quem quiser Eu gosto de comer Esse aqui com ketchup Tá ligado? Mas tira um pouco o gosto Eu gosto Tô doida pra experimentar Esse daqui Só que a agulha abada Deve tá pegando fogo Agora eu vou esperar Esfriar um pouco Olha ela aí Olha ela Tomando solzinho Aí Zé Olha aí Tipinho Olha aí O moleque acabou De montar o Lego novo Olha que top Agora vamos ver Onde a gente vai colocar Esse Lego novo Olha Tem que espremer ele Lá embaixo Junto com esse carrinho Vou colocar ele Ali no meio Bom Depois eu vou ver Esse daí Top Fala galera Você que mora aí no Brasil Está querendo vir pro Japão É descendente Ou casado com descendente japonês E não sabe por onde começar A LT Corporation Vai te ajudar nesse processo Você vai clicar no link Que tá aqui embaixo Você vai se cadastrar Em menos de 24 horas Um atendente da LT Corporation Vai entrar em contato com você E vai te informar Todo o processo Desde o início Da papelada que precisa Vai ter toda a assessoria Pra você tá vindo trabalhar Aqui no Japão Lembrando Tem que ser descendente Ou casado com descendente Fez a papelada Tudo certinho Eles vão te acompanhar Desde a chegada Aqui no aeroporto Até a colocação Do trabalho Onde você vai trabalhar Beleza? Beleza E você que já mora aqui no Japão Está à procura De um novo trabalho Também a LT Corporation Vai conseguir Realocar você Em outro trabalho Que você queira Entendeu? Eles tem contato Com várias empreiteiras No Japão inteiro Então tá precisando De trabalho Tá querendo vir pro Japão Agora você tem Uma assessoria Fechada Com o canal do Rodela Pra melhor Atender vocês Que querem trabalhar Aqui neste país Demorou? Tchau 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 Tchau